Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net e hoje eu retirei algumas skins pra mim rapaziada Porque eu tenho jogado muito CS2 rapaziada, sempre gostei muito de jogar CS mano Mas ultimamente eu tenho jogado bastante CS2 com meu primo, com o Zé, que tá editando esse vídeo Ele é meu primo e também é editor de vídeos aqui do canal, então a gente sempre tá jogando um CSzinho junto rapaziada E mano, é meio óbvio que é sempre bom você jogar com skins E então o que eu fiz, velho? Eu entrei aqui no CSGO.net hoje mais cedo e retirei algumas skins pra mim Eu tava dando uma olhada em algumas facas pra mim retirar e uma faca que eu curti bastante é a Survival Uma faca que eu gosto muito de jogar com ela, obviamente eu gosto de Butterfly, gosto de Karambit Mas eu já tive algumas Butterfly, já tive Karambit e eu tava querendo muito uma Survival, mas muito mesmo Falei, mano, eu vou retirar uma Survival pra mim e vou retirar algumas outras skins que eu tô precisando pra fechar um kit pra mim jogar Acabou de chegar uma skin pra mim Cara, então eu comecei olhando algumas facas, olhei bastante facas pra mim retirar, olhei muita faca mesmo Mas o que me interessou foi a Survival Slower, e eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo também E eu retirei pra mim, essa M4-1S Black Lotus que veio muito linda Essa Desert Eagle com Michio A Survival que é a faquinha que eu retirei aqui E eu tava em dúvida entre esses dois agentes Esse primeiro agente não tava disponível Então eu troquei por esse aqui, ó Esse Sir Blood Aí eu troquei por ele, não sei se ele é maneiro, acho que eu nunca tive esse agente Eu vou aceitar aqui agora, vou mostrar pra vocês Pera aí, deixa eu voltar aqui Aí, não, aqui é com Michio Deixa eu atualizar, aí, chegou Vamos aceitar esse agente aqui Vou mostrar pra vocês as skins dentro do game, rapaziada E mano, essas foram as skins Obviamente eu pretendo retirar mais algumas outras skins aqui no meu inventário que eu gosto bastante Bem, poderia ter pegado uma case rara também pra mim jogar Só que a AK-47 que eu tô jogando eu gosto dela bastante Enfim, pretendo retirar outras skins pra mim também, rapaziada Mas a gente vai de pouco a pouco retirando e montando meu inventário novamente Então, esse vai ser o meu kit de jogo Vou mostrar pra vocês dentro do game, então vamos que vamos Mais de 20 mil reais em brindes nesse mês de maio no CSGO.net 700 brindes para os primeiros 700 formulários Deposite no CSGO.net com o código NJ24 Ganhe 30% de bônus no seu saldo E ganhe brindes garantidos E para esse mês, teremos um sorteio mensal de uma faca e uma luva sensacionais Link do formulário na descrição Rapaziada, eu já tô aqui dentro do game E vou mostrar pra vocês aqui as skins A faquinha foi essa aqui É... uma faca de sobrevivência, né? A survival pouco usada Flute 011 Cara Tem o diamante aqui na ponta dela Que ficou bem da hora Tá bem visível pra survival Porque poderia ser aqui no meio, né? Só que tem esse... Esse vão aqui, né? Então ela não ficaria aparecendo E o diamantezinho ficou bem aqui na ponta Ficou bem interessante Um pattern bem maneiro Não sei se tem overpay Mas é um pattern bem maneiro, velho Vou mostrar pra vocês aqui também A M4S Black Lotus Por que que eu quis essa M4S de 50 dólares? Porque ela está track pouco usada É uma skin que eu pretendo jogar com ela É... Nesses próximos dias Nesses próximos meses Enfim E eu quis estar track pra contar as kills Que é a minha preferência Beleza? É... Peguei também essa Desert Eagle com micho aqui Que eu tava sem Desert Eagle Então a minha preferência foi uma Desert Eagle com micho Que eu acho muito bonita E vai combinar um pouco com a Survival É... Vou equipar ela aqui de CT e de TR também Peguei esse agente aqui pra mim jogar de TR com ele Cara, eu não sei se o relógio dele fica aparecendo no jogo Beleza? Deixa eu ver aqui Tem como... Não sei Ah... Knock a vitória É... Não dá pra gente ver É... Dentro do game Dá pra gente entrar numa partida aqui pra gente ver É... Gostei bastante E eu vou mostrar também a K47 aqui pra vocês A K47 que eu tô jogando, rapaziada Aqui Eu jogo com ela porque ela é Star Trek Eu tenho jogado com ela ultimamente Ela tá com 613 kills 4 adesivos da VP Muito linda Então, mano Eu já tenho a minha glockzinha também Eu vou mostrar pra vocês A minha glockzinha Não é Star Trek Mas, pô, vale a pena por causa de 2 adesivos, mano Tem muita grana em adesivo essa glockzinha Tem outras skins também Tem a minha P250 também Star Trek também Com mais de 800 kills, ó Eu jogava muito de P250 Mas ultimamente eu não tenho jogado tanto de P250 Mas tem 800 kills aí É minha P250 fixa Tem a minha galilzinha Com simplesmente um iBuyPower Katowice 2014 Um adesivo que vale Deve ter ali, sei lá 5 mil reais 10 mil reais 15 mil reais Não sei quanto tá valendo um iBuyPower Mas deve estar valendo muita grana E numa galil de menos de um real, tá ligado? Então fica bem interessante, tá ligado? Comprei essa galilzinha também E agora eu tenho um kitzinho de jogo Tem um agente de CT Tem um agente TR, quer dizer Tem um agentezinho de CT Já tenho uma luvinha Que é do sorteio mensal desse mês de maio Pra vocês Então eu vou ficar jogando com essa luvinha aí também Então é isso, velho Esse é meu inventário E as minhas skins de jogo Tem a minha Teres também Que é muito linda Vou mostrar pra vocês Mano, eu gosto muito dessa Teres Cadê ela? Aqui, aqui, mano Só não é Star Trek Poderia ser Mas tem 4 adesivos da Cloud9, mano É muito linda Então essas são as skins minhas Que vão ser fixas no meu inventário até o momento São as skins que eu vou jogar A única que não é fixa no meu inventário É a luva Porque essa luva é de sorteio Mas tirando a luva Essas são as minhas skins Que eu vou jogar no momento Vamos dar uma olhada nelas dentro do jogo Deixa eu colocar aqui um treinamento Eu vou entrar aqui de CT Que aí eu vou mostrar pra vocês, rapaziada Vamos entrar aqui de CT Que aí eu consigo mostrar pra vocês Vamos comprar a Digo aqui também A faquinha já tá comigo Aí, ó Essa é a M4-1S, rapaziada Aí, ó Linda demais, né? Gosto bastante dela Pra gente jogar Faquinha tá aqui Top demais Aí, ó Nossa, a faquinha veio bonita, hein? Ó, mano Mano, essa faquinha é muito maneira de jogar, velho Caraca, muito da hora, velho Ó, a Digozinha tá aqui Comicho Essa animação é muito da hora, né, velho Comichozinha Linda demais E uma M4-1S aí pra mim jogar Faquinha nova pra mim Aí, ó Top demais, velho Caraca, essa pegada dela é maneira, hein? Gostei, mano Tem meio que uma animaçãozinha a mais também Top, velho E vamos tentar mudar aqui de lado Não sei como é que muda aqui de lado Pra gente ver O agente também TRzinho Mano, quase aparece o relógio dele Nossa, parece o bracelete, hein? Gostei, hein? É um bracelete? Mano, gostei, velho Caraca E combinou a luva, né, mano? Ó a faquinha aí Caraca, fica maneiro, hein? Gostei, mano Acertei nesse agente Não manjo muito de agente Não sei se tem um agente melhor Que apareça mais coisa Mas achei da hora, hein? Nossa, achei muito top, velho Coisa linda, rapaziada Então é isso, mano O videozinho vai ficando por aqui Fizemos a boa no CSGO.net Retirei quase 2 mil reais aí em skins Ou mais de 2 mil reais em skins Vamos fazer um cálculo aqui também, né? Vamos ver quanto que a gente fez Mano, 2.302 reais em skins, rapaziada Fizemos a boa 100% aqui, hein, velho Fizemos a boa demais, velho Nossa, coisa linda Mais de 2 mil reais É isso Rapaziada, então é isso aí, velho O videozinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui Tchau